O que é a gente que está aqui? Bom, chega de fingir que eu não estou nervoso, poderia só dizer que eu te amo e que você foi escolher certo e blá 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 blá, mas tem muito mais aqui do que muitos imaginam, vendo nossas fotos, eu com 124 quilos e mesmo assim você dizia que me amava, com um sorriso, ou quando eu te buscava na Beach Company e te levava na pedaleira da bicicleta contra a mão, ou quando algumas pessoas diziam que eu era muito mais velho que você ou que parecia seu pai. E mesmo assim você dizia que me amava com um sorriso, os recadinhos que você deixava no meu guarda-roupa, minha mãe adorava. Nossa, nossa caixinha de lembrança de quando você escreveu um recado em cada bis, ou de quando encheu meu quarto de balões. Eu percebi que a gente cresceu muito, sabe? E o que é mais louco é que a gente cresceu junto, de mãos dadas, entende? Eu não sei explicar muito bem, mas eu gosto assim, como tu faz. Quando eu me revolto, você volta com a paz. E viciado, eu volto e sempre quero mais. Quanto mais eu solto, mais eu me prendo. É bom demais. Queria te agradecer aqui na frente de todo mundo e dizer que você não foi feita só pra mim. Deus te deu a missão de entrar na minha vida e colocar um rumo. Me fazer enxergar outras realidades, de que me fazer sentir outras emoções. Confesso que no nosso noivado eu dei uma pirada, me senti responsável de verdade, não só pelo fato de casar, mas pelo fato de fazer você feliz, seu bem-estar. Mas de todos os momentos difíceis que já passei, acredite, o maior foi tentar descrever você aqui. E tudo o que representa pra mim em palavras. Obrigado por sempre pegar na minha mão e me ajudar a levantar depois que alguma coisa me derruba. Obrigado por ficar do meu lado, mesmo quando eu fico fora do ar, nervoso, equivocado. Eu sempre disse que sou um completo defeito. E eu que sou meio atrapalhado, mas pensando bem, eu tenho um dom. Ou uma qualidade, ela se chama Andressa. Agora Andressa Reis Henrique. Você é meu dom. Meu ponto de equilíbrio, meu neutro. A pessoa que sempre tá lá quando eu só vejo só sombras, ou de quando eu me sinto sozinho. Você sempre tá aqui pra passar a mão na minha barba e dizer que vai dar tudo certo. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Já passou por coisas complicadas e mesmo assim nunca vi você desistir. E isso, sem dúvidas, me faz querer acordar do seu lado. Me faz ter certeza de que tudo isso aqui não é loucura. A gente briga, fica emburrado, mas nosso amor não é de novela. E nem de música romântica. Nosso amor é nosso. Imperfeito e cheio de falhas, mas é nosso. E posso afirmar que eu sempre vou estar do seu lado. Te protegendo e me lapidando pra ser sempre o melhor pra você. Lembra do sorrido que eu disse que você sempre vinha acompanhado do meu te amo? Pois bem, me deixa te amar pro resto da vida pra poder pagar com a única coisa que eu guardei só pra você. Te amo. Nos conhecemos há sete anos atrás. Quase nem conversávamos. Eram apenas cumprimentos com o balanço da cabeça. Conversávamos mais por SMS, sobre rotinas, sonhos e planos. Até que um dia recebiam a ligação. E adivinha de quem era? Pra quem pensou que era o balanço, errou. Era o Alisson. Aquele ali que agora é nosso padrinho. No telefone dizia. O que você fez, meu amigo? Os olhos dele brilham quando fala de você. A partir daí, percebi que Deus havia preparado uma pessoa especial para mim. Numa manhã de sábado, você me chamou pra eu conversar sem barba. Pois havia tirado. Mal sabia ele que o que eu mais admirava nele era barba. Mãos geladas me pediu em namoro e me deu um minuto contado no relógio para decidir. Agradeço a Deus por esse um minuto que mudou a minha vida por completo. Durante esses longos anos de namoro, pude ver o incrível homem que é. Eu poderia ficar horas aqui dizendo suas qualidades, mas resumir em uma palavra. Lindo. Significado? Prazeroso de se contemplar, de se ouvir, de se apreciar. Belo, bonito. Você é simplesmente isso. Lindo em atitudes, lindos em gestos, palavras, caráter e é claro. Beleza, né? Obrigada por ter feito de mim uma pessoa melhor. Por me ensinar o verdadeiro significado de amar e se doar para o outro. Obrigada por querer estar ao meu lado em todos os momentos. Eu me comprometo a ajudá-lo a amar a vida e a sempre abraçá-lo com ternura. E ter a paciência que o amor exige. Falar quando palavras forem necessárias e compartilhar o silêncio quando não forem. Viver no calor do seu coração e sem te chamar de lar. Te amo, Stina. Eu vos declaro marido e mulher. E o que Deus uniu não separe o homem. Amém? Pode beijar de novo, né? Podemos aplaudir. Esse momento tão lindo de entrega da Andressa para o Paulinho, Paulinho para a Andressa. Nesse momento nós, em oração como estamos, pedimos a Tua bênção sobre este casal. Sobre este matrimônio que começa aqui. E que a Tua mão protetora, abençoadora e o Teu amor e a Tua graça os envolvam constantemente em suas vidas. Que neste lar que se inicia, que possam sempre contar com as Tuas bênçãos e andar juntamente um com o outro, mas ambos muito amor e respeito para com a Andressa. E a Andressa como a mulher do lar. Que ela possa ordenar bem o seu lar, tornar o seu lar um pedacinho do céu aqui. Reconhecendo sempre os esforços do Paulinho. Confiando nele, que o Senhor esteja com este casal de uma forma especial. Assim como eu seguro as Suas mãos. As mãos das alianças que acabaram de trocar. Que não seja a mão de um pastor humano. Mas a mão do Supremo Pastor. Amparando estas mãos. Por toda a sua vida. As mãos das alianças que acabaram de trocar. As mãos das alianças que acabaram de trocar. As mãos das alianças que acabaram de trocar. As mãos das alianças que acabaram de trocar.